Calma entre todos nós, perdemos a votação da retirada de pauta, estamos com boa vontade, mas se acontecer o contrário, um pouco mais à la frente, de um projeto nosso, etc e tal, e o relator tiver, eu só vou pedir a mesma, o mesmo senso, tá? Eu lhe garanto essa isonomia, eu lhe garanto essa isonomia na próxima. Deputado Quindacataguiris, puder ler o relatório, por gentileza. Ah, o senhor é o autor, algum outro leia, por gentileza. Deputado Tarcísio, digo mais, se vossa excelência faltar, eu leio o relatório de vossa excelência. Quem diria essa comissão de educação. Obrigada, presidente. Na verdade, eu vou ser breve até, eu quero, na verdade, fazer um apelo pro PT, pra deputada Alitzi, que eu respeito muito, que tá aqui ao meu lado, pro deputado Pedro Kizai, para o deputado Tarcísio, que também tem aqui. A gente realmente tem visão de mundo diferente, então a gente não tá aqui pra discutir. Agora eu tô falando só pra gente ter um posicionamento que não seja puramente ideológico, porque o que tá acontecendo aqui é que é um projeto muito simples e de adesão voluntária, e que vai contra as diretrizes do MEC, é isso que eu fico mais chocada. Eu estou aqui com uma notícia do Estadão, título, MEC vai premiar escolas que foram bem no Enem, Oscar da Educação, diz Camilo. Então o que a gente tá falando aqui? A gente está falando da premiação do que funciona, da destaque pra aquele aluno que se esforça, isso vai estimular outros. não tá obrigando ninguém a fazer nada, é um programa de adesão voluntária que vai estimular e incentivar bons talentos, a gente já teve essa discussão. E o fato é que não vem sugestão nenhuma, não tem nada, nada, nada que deponha contra isso, tem grandes, inclusive, lideranças estudantis e políticas que foram descobertas numa feira de ciências, numa premiação. É incrível como há uma insistência em voltar pra trás e manter nossos pais no retrocesso. Uma vez que nós queremos sempre fazer com que os alunos se incentivem, se motivem, queiram estudar para, inclusive, viajar, pra ganhar um prêmio, pra ganhar um troféu. A gente tá sempre fadado a nossa educação ser um fracasso, porque ela é um fracasso. Vamos colocar a carapuça que nossa educação não deu certo, porque ninguém aqui quer comparar uma escola com outra, ninguém aqui quer fazer ranking das escolas, ninguém aqui quer premiar aluno que tem boa iniciativa. Esse projeto não obriga ninguém a nada, é adesão voluntária. O MEC faz essa premiação Oscar da Educação. Vamos parar de ser hipócrita. O que vocês querem, na minha visão, é continuar com essa visão medíocre, e na minha visão é medíocre, que a gente é útil em todos os rankings de educação, e a gente continua brincando de faz de conta, que há uma educação, que tem aqueles que têm chance. A gente não tá dando chance pros alunos se destacarem. A gente não tá dando chance pros alunos mais pobres de escola pública fazerem isso. Então, eu não vou usar o tempo todo, presidente, em respeito a essa comissão e aos outros colegas, mas eu queria pedir que a gente vote esse projeto hoje. Queria pedir, falar não à retirada de pauta, essa orientação do novo, e que a gente pare de uma vez por todas a brincar de bobo. Porque a gente tá impedindo escolas de valorizarem boas práticas. A gente tá impedindo escolas. A gente vai continuar com essa evasão escolar, com essa desestímulos a bons alunos. Tanto faz estudar ou não estudar que passa de ano. Essa não precisa saber ler e escrever que passa de ano. Não precisa, professor não precisa ir. Aluno não precisa ter frequência. Que país medíocre. Eu não quero esse país medíocre pras crianças mais pobres. Eu não quero esse... Eu quero dar educação pra que elas possam sair da rampa da pobreza. Sendo assim, é não a retirada de pauta e vamos sair da mediocridade. Projeto de lei 2712-2022, senhor Kim Kataguiri, que cria o programa de incentivo mérito educacional ProMED, de adesão voluntária destinada à premiação de estudantes dos ensinos, fundamental e médio das redes públicas de ensino, em reconhecimento ao seu desempenho escolar e participação durante o ano letivo. Tá bom, blá, 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 blá. Deputado Pedro, que sai pra encaminhar a favor por três minutos. Senhor presidente, senhores deputados, quando a gente discute meritocracia nas escolas, na educação, é considerar que todos têm o ponto de partida igual. O ponto de partida da mesma oportunidade, nas mesmas condições socioeconômicas e educacionais. Esse tema é mais ou menos assim, deputado Nicolas e colegas deputados e deputadas. Um aluno está dentro de um prédio e liga o botão do elevador e o outro aluno está na escada e vai subir dez pisos pela escada e o outro aluno vai subir pelo elevador. Isso que é a construção de mérito que está se propondo agora. É desigual. Tem alunos que vão subir pela escada nos dez degraus, nos dez andares e outro vai de elevador pelas condições socioeconômicas, culturais, ambientais das suas famílias e da sua condição. Portanto, quando a gente discute mérito, premiar os melhores, nós podemos estar reproduzindo a desigualdade. Reproduzindo aqueles mais que tiveram já mais oportunidade para aqueles que sobem de elevador, eles serão premiados porque eles vão chegar antes, porque eles vão ter melhores condições. Ao invés de nós construir uma política para diminuir a desigualdade educacional, o risco é premiar e reproduzir a desigualdade educacional. Por isso que nós, do ponto de vista de política pública, nós precisamos efetivamente premiar o conjunto da escola, o conjunto do mérito escolar, o conjunto do processo educacional e não individualizar como se quer esta premiação. É nessa direção que a gente precisa construir um processo. Muitas vezes, pelo princípio da equidade, nós temos que apoiar e investir mais naqueles que mais precisam. E aqueles, muitas vezes, que menos precisam, nós vamos premiá-los, como escola ou como indivíduo. Por isso que é melhor nós debatermos aqui com bom senso, com sensatez, com serenidade, qualquer criação, depremiação, para que a gente não reproduza aquilo que a gente condena, que a gente não reproduza as injustiças e as desigualdades educacionais. Não é possível premiar o que vai subir com tranquilidade pelo elevador, só a última frase, e não incentivar aqueles que estão subindo a escada a ter mais oportunidade. Para encaminhar contra o requerimento, considero a palavra ao deputado Kim Kataguiri por três minutos. Senhor presidente, primeiro dia de volta a essa comissão, a síntese do argumento do deputado Pedro Kizai é de que o meu projeto, ele incentiva a desigualdade por promover o mérito. Mas o primeiro ponto é o seguinte, ainda que ele tenha essa visão de mundo diametralmente oposta à minha, o meu projeto leva em consideração a realidade de cada escola. Eu não estou criando uma competição entre escolas. Eu estou promovendo dentro do âmbito de uma escola a premiação do aluno, e que inclusive eu não estou nem falando de melhores notas. Veja só um dos critérios que acho que fugiu a análise do deputado Pedro Kizai. Inciso sétimo, a superação demonstrado pelo esforço do estudante em superar as suas limitações. Eu estou falando dele se superar em relação a ele mesmo. Eu não estou nem falando dele se superar em relação ao terceiro. Então, o ponto que está sendo colocado aqui é, é um absurdo eu conceder uma viagem internacional para um aluno que tem um bom desempenho em sala de aula, então vamos acabar com a Olimpíada Brasileira de Matemática. Porque ela promove o mérito, porque ela promove a competição e ela premia os melhores alunos. Então o governo federal, o Ministério da Educação amanhã pode encaminhar um projeto aqui para essa casa para a gente acabar com a Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente não pode, e eu não estou nem falando de uma obrigação, eu estou falando do governo federal oferecer a possibilidade dos estados e dos municípios aderirem voluntariamente, caso queiram, as administrações que concordem com esse programa, não estou impondo a ninguém, o município que concordar, o prefeito que concordar, o governador que concordar, vai poder mandar os alunos que se superaram, os alunos que foram assidos, os alunos que de fato demonstraram a melhor em sala de aula, para fora do país, vai poder dar uma premiação, um livro, um notebook, um tablet, e só administrações bem sucedidas no Brasil e no mundo fazem. Não estou reinventando a roda, é um projeto simples para combater a evasão escolar, e uma das principais razões da evasão escolar é justamente o desincentivo para estar em sala de aula e o descolamento daquilo que se vê em sala de aula com depois aquilo que se enfrenta na realidade, então eu estou tratando uma política pública aqui, que ainda que você discorde da minha visão de mundo em relação a mérito, as críticas que foram feitas não se sustentam quando você lê o relatório do deputado Adriana, então assim, é um absurdo eu mandar um bom aluno para fora do país, para os Estados Unidos, para o Chile, para o México, como premiação pelo seu desempenho, pela sua dedicação, pelo seu esforço em sala de aula, é um absurdo eu dar um tablet, um computador, um celular, para alunos que tenham um esforço, que se desempenham, que melhoram em relação às suas próprias notas, sua própria assiduidade em sala de aula, me desculpa, para mim é uma questão que é até de bom senso, não é nem de um embate ideológico para além da questão de toda a discussão de mérito, obrigado presidente. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando, é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.